De volta com o Arte Brasil, bem ao lado desse colete lindo, feito com a técnica dotear, arte de nossa querida Márcia Esther. Um beijo, minha linda, que bom que você tá aqui. Beijo, que bom, né? Depois do sucesso do outro colete, trouxemos mais um colete para as meninas. E que colete, hein? Olha, eu vou pedir para os meninos mostrarem, esse Marsala é um colete que fez um sucesso absoluto na Mega, por quê? Uma das nossas meninas, a Andresa Posato, ela usou esse colete e todo mundo ficava assim, que colete é esse? A Márcia Esther que fez. E você falou que, olha, foi um away. Foi, foi. Elas gostaram muito porque ele é uma tira só, né? Então, prático, facinho de fazer, mas o de hoje também são três tiras, então, mais fácil ainda de fazer. Vocês vão ver que não tem segredo nenhum. E a gente pode aproveitar esse ponto também, para trabalhar com outros tipos de fio, que tá mais frio, um lãzinho, fazer um cachecol. Então, hoje vocês podem aproveitar bastante essa aula. Oba! Como que a gente vai aproveitar? Primeiro, eu tô usando o tear regulável, de 52 pregos. Eu regulei entre um prego e outro por dois centímetros no máximo, tá? Dois centímetros. Porque eu tô trabalhando um fio fininho. Bom, começo colocando o fio aqui no friso, ó, e começo no prego de cima e de baixo, fazendo um vai e vem. Vou iniciar com a parte da frente. Esse tamanho de colete, ele tem o tamanho P. Então, são 20 preguinhos para uma das partes da frente, tá? Se você quiser aumentar, você pode estar fazendo aí para um tamanho médio, G, de 26 a 30 centímetros de frente. Para as costas, automaticamente, a gente dobra. Então, se eu tô usando 20, eu vou usar 40 para as costas. 26, 52, 30, 60, tá? A gente pode estar fazendo. Aí você fala, ah, mas eu tenho 52 só de comprimento no tear. Faça mais duas tiras. Não fica sem fazer, não. Entendi. Porque a costura, a gente vai ensinar uma costura perfeita para vocês, não aparece. Dá para fazer sim. Então, a gente pode fazer, aumentar os tamanhos tranquilamente, tá? Depois de feita a base do vai e vem, eu venho com um fio sobre os fios que eu teci. Com uma ajuda de agulha de crochê, eu passo por baixo de dois fiozinhos, a agulha e o fio por cima. E vou buscar esse fio. Pus na agulha. Novamente, a agulha por baixo, o fio por cima. Busco esse fio. Agora, faz um e um? Ou sempre os dois fios? Vão ficar dois e vou deixar um. Ah, tá. Tá? É como um crochêzinho, ó. Uma correntinha, né? Só que eu só não posso dar uma laçada. Laçada o quê? Seria laçar o fio, tá vendo? Não, eu não posso. Então, eu tenho que fazer o quê, ó? Sempre a agulha por baixo e o fio dentro do outro, ó. Passar só por dentro, dá o fio. Sim. Sem aumentar, porque senão eu estaria aumentando aqui a minha base. Essa base é igual pra tudo, tá? Posso começar pra qualquer tipo de ponto, ó. Vou chegando já no comecinho. Passo também nesses dois. Venho onde eu prendi o fio e solto. E uso esse fio pra arrematar dentro aqui da argolinha, tá? Ó, só de puxar, ele já dá o nozinho. Vou abaixar e vou iniciar o ponto. Como que é esse ponto, ó? Vamos lá. Primeiro prego de cima e vou pular dois preguinhos embaixo. Vou voltar pro segundo de cima. Então, ele vai ficar dois preguinhos preenchidos em cima e dois preguinhos vazios embaixo. Vou pular o próximo e vou preencher o seguinte. Vou subir e preencher o de cima. E assim eu vou alternar. Ele fica em diagonal mesmo. Fica na diagonal, ó. Forma um desenho. Até o finalzinho. Tá, cheguei no final. Como que eu faço a volta? Ó, vou fazer bem devagarzinho. Venho, subo, ó. Volto pro próximo. E já volto fazendo o desenho. Tá vendo? Ele bate certinho pra voltar, ó. Volto preenchendo. Os preguinhos que ficaram vazios. Os que eu pulei. E como que eu sei que ficou certinho? Porque ele bate o fio aqui certinho. Se eu tivesse feito algo errado, ele não ia chegar aqui certinho. Tá? E pra prender. Como que eu faço, ó. Já passo esse. E esse. De baixo pra cima. Posso soltar porque ele já não desmancha. Aí eu vou passar todas essas argolinhas que estão embaixo para cima. Todas de um lado. Pode alternar? Pode tirar uma aqui ou de ali? Pode. É seu gosto. Eu, pra não esquecer, prefiro tirar tudo de um lado primeiro. E depois tiro do outro. Porque eu acho que pra visualizar fica melhor. Depois tiro todos os de cima. Sem virar o tear. Ainda mais que a gente tá trabalhando um ponto bem trabalhadinho. O que que acontece? Se a gente vira e esquece o ponto, fica todo mudado. E o tear tem essa facilidade. Você consegue ver o que você tá fazendo ali na hora. Se você mentalizar e olhar toda hora o desenho, você consegue ver que ele sempre é o mesmo desenho. Se ficou um desenho diferente, fiz alguma coisa errada. Então é fácil perceber. E eu até vou dar já uma dica pra vocês. Bom, aí abaixa e o trabalho é esse. É bem repetitivo. Vai trançar, fazer o ponto e passar de baixo pra cima. Por quanto? Por 60 centímetros. Tá? Vou até mostrar que eu já deixei uma adiantadinha aqui. Certo. E quero dar uma dica aqui do ponto de novo pra vocês. Tá. Vocês acharam confuso o ponto? O que que vocês podem fazer? A lápis você pode numerar. Olha aqui de novo, ó. Vou fazer de novo o pontinho pra vocês, ó. Um, dois, três. E volto preenchendo, ó. Ó que legal. Eu numerei. Se você numerar, ó. Um, dois, três. Você não vai se perder. É muito legal você fazer isso. Ó. E a mesma coisa no final. Então são os dois lugares onde você não pode errar. A volta de novo, ó. Um, dois, três, quatro. Ó. Se vocês fizerem esse tipo de numeração, vocês vão fazer o ponto brincando. Até vocês decorarem, ó. Volta preenchendo. Aí aqueles que ficaram sem o fio, são os que você volta a preencher. Podem também continuar numerando. Mas pra não ficar aqui muito tumultuada a numeração, eu quis focar pra vocês o início e o final numerado assim. Não tem como se perder no ponto fantasia, tá? Vai tirar de baixo pra cima, normalzinho, sem problema nenhum, né? Bom, como que a gente faz agora a diminuição aqui em cima? Vocês vão fazer por 60 centímetros. Aí, no caso aqui, a gente tem que fazer um decotezinho. Senão ele vai ficar muito reto no pescoço. Então como que a gente faz no teatro? Muito fácil, gente. Muito fácil. Tão fácil que ela vai ensinar daqui a pouquinho pra você. Porque ela vai ensinar você na sua casa se você quiser. É muito simples. Leva a Marcia Ester pra sua casa. Ela vai ensinar no seu tempo, a hora que você puder. Porque ela está nesse DVD, que é um curso pra você aprender a moda em teare. E Marcia Ester ensina com muito carinho esse colete, que inclusive é o colete da capa. Tá certo? E se você quiser produzir um colete como esse, é muito fácil. Você pode produzir esse colete, que é o Lotus, tem também o colete Marsala, o Biquíni Coral, o Biquíni Caribe e o Body Frente Única. Tudo aula deste curso DTR com Marcia Ester. E além, claro, de todas estas aulas, você recebe o material completo pra fazer o colete Marsala e o kimono Lotus. Olha só, vem os fios já prontinhos pra você produzir duas peças. Além disso, claro, o tear projetado aí com a assinatura de Marcia Ester, que é uma exclusividade da vitrine do artesanato. Ele é regulável, tem 52 pregos pra você fazer peças mais largas ou menores. E ainda vem as agulhas, a de crochê e a agulha para acabamentos. Então não falta nada nesse kit, só falta você ligar, pedir e receber aí na sua casa. 0800-200-5300 ou então vitrine do artesanato.com.br. Liga a peça e receba. É isso aí. E aí é só começar a produzir, né, Marcinha? Só botar a mão na massa, né? Bom, mas você vai botar a mão na massa daqui a pouquinho, tá? Porque vamos pra um rapidíssimo intervalo e voltamos já. De volta com o Arte Brasil. Você tá curtindo a aula de teatro, não tá? Agora, aprenda a fazer mais uma etapa desse kimono lótus, desse colete, que você pode usar com qualquer peça por baixo. Ah, é uma camiseta básica, uma calça jeans, uma bermudinha com uma camisa que tá na moda agora pra usar com saltão. O que você quiser, o importante é fazer. Vai bem com tudo. Eu também acho. E além de tudo, alonga, gente, né? Deixa você cobrir. Cobre tudo. Isso é bom demais. Isso é a melhor parte. Bom, esconde tudo. Eu adoro essa parte. Bom, como que a gente faz aqui pra fazer o decotezinho, né? Aqui, eu pego uma argolinha da parte de cima e jogo pro lado. E já passo de baixo pra cima. Jogo essa aqui pro lado. E já passo de baixo pra cima. Vou vir fazendo o ponto novamente. Volto. Tudo normal. Tiro de baixo pra cima. Então, a cada uma carreira, nós vamos fazendo o ponto normal e jogando sempre do lado. Sempre da direita pra esquerda. Ó. Aqui eu quero focar como que a gente faz a diminuiçãozinha aqui. Aí faz isso dos dois lados, não, só na gola. Só na parte da pala aqui, né? Na pala aqui, só. Dos dois ladinhos, porque a gente vai fazer as duas partes separadas. Por cinco carreiras. São cinco preguinhos que a gente faz isso. Uma pergunta. Por exemplo, a pessoa fez a parte de trás, tá prontíssima, fez o lado direito e vai fazer o lado esquerdo. Tem avesso e direito? Não. Ou ela pode fazer, por exemplo, a diminuição do mesmo lado? Pode fazer exatamente como eu tô fazendo aqui. Eu consigo fazer a diminuição do lado direito. Desse aqui pode fazer. Nesse caso, porque eu tenho o avesso e direito, nesse ponto é exatamente igual. Agora, existem outros pontos que eu tenho o avesso e direito, aí eu tenho esse cuidado, aí a receita a gente mostra o lado certinho. Inclusive, aí eu dou a dica de quando a pessoa tá fazendo os dois lados, subir os dois lados juntos. Hum. Aí você vem com a diminuição desse lado pra cá e desse lado pra cá, pra não se perder. Entendi. Mas nesse caso não vai afetar nenhum problema. Mais fácil ainda. Pra deixar mais fácil o trabalho pra elas. Bom, como a gente retira do teatro? Vamos lá também pra não deixar nenhuma dúvida. Primeiro passo. Tirar todas as argolinhas que estão em cima, a gente vai passar para baixo. Ó. E já vou passando de baixo para cima. Tá? Nesse caso aqui, eu tenho que usar a mão pra ajudar realmente. Porque o fio, às vezes, ele teima em pular. Não tem jeito. Então, nós vamos tentar mostrar de pertinho, bem de pertinho pra você. Passa de cima pra baixo. E de baixo para cima. E de baixo para cima. De novo, olha lá, de cima para baixo. Pega o de baixo e passa por cima do que você acabou de colocar. É isso, né, Márcia? Passa exatamente, ó. Sempre o de baixo. Passa por cima. E se não usar o dedo, pula o pôr. Ele... Então, nesse caso aqui, esse fiozinho, ele tá bem levinho. Por quê? Porque eu tô com pouquinhas carreiras. Quando eu tô com um trabalho um pouquinho maior, ele tende a ficar mais pesadinho e não querer pular. Então, por isso que eu tô garantindo ele aqui, ó. Então, eu vou passando tudo pra cá. Passa mais rapidinho, porque eu quero mostrar pra vocês a montagem. E a gente tá prestando atenção. Sabe o que eu acho legal? Quando a gente mostra, assim, de pertinho essa imagem, parabéns aos meninos aí. Ter as imagens maravilhosas que tem mostrado. Inclusive, já que a gente falou de mega hoje, eu gostaria de externar a toda a equipe, tanto de produção, quanto equipe técnica, equipe do switcher, os meninos, os nossos camera's men. Por quê? Porque recebi muitos elogios pra essa equipe que tem levado até você as imagens daquilo que a gente faz aqui. Então, meninos, sintam-se todos, né? Meninos e meninas, sintam-se elogiados. Porque não foi só uma pessoa, não. Foram várias pessoas. E quando eu quero ver, eles vão lá e mostram de pertinho. Então, nós somos uma grande família aqui. A gente faz tudo com muito carinho pra você. Espero que você esteja gostando hoje também do TA. Porque os meninos estão mostrando de pertinho, você viu, Marcia? Com certeza. Eles são, eles capricham na imagem, né? Então, vamos lá agora mostrar aqui como é que a gente faz a segunda parte, ó. A gente retira do preguinho, põe na agulha de crochê. A gente vai mostrar pra você. Ó. Põe, tira do preguinho e põe na agulha. Pega o próximo, também põe na agulha e vai passando por dentro. Lembra daquele crochê que a gente fez no início? Então, na verdade, a gente faz novamente aqui. Pra quê? Pra que as duas partes, tanto do início e do final, fiquem iguais, ó. A gente já tá terminando aqui. Ó. Sempre levando um dentro do outro. A gente já corta. E o fiozinho a gente já arremata, né? Não escapa mais. Não. Ó, o pontinho já tá aqui. Bom, como que a gente faz a montagem? Muito simples, né? A gente tem a tira maior. Eu fiz uma menorzinha aqui pra mostrar pra vocês, né? Pra poder até caber aqui na nossa bancada. Então, eu tenho os 40 centímetros, 20 e 20, né? E tenho as duas partes da frente. Nós vamos unir aqui em cima, no ombro, as duas partes. E depois, nós vamos unir as laterais aqui. Cava. Pra tamanho P, 20 centímetros. Tamanho P. Pra um tamanho G, até 25. Pra sobrar, pra ficar legal, tá? Então, a gente usa uma agulhinha de tapeçaria. E vou mostrar pra vocês o ponto invisível no teatro. Hum, legal. Pra não ter problema de costura. Ó. Faz um sanduichinho aqui de ponto, ó. Um sanduichinho, ó. Tá vendo? As duas bases. E a gente une aqui, né? Aí, eu venho com a agulha, ó. Eu tenho esse Vzinho, tá vendo? Dentro, agulha adentro, reta de um lado. E dentro, do outro lado, em paralelo. Ó. Você tá fazendo do lado que seria o direito. Isso, ó. Pode ser do direito e do esquerdo, porque esse ponto fica realmente invisível. Ó. Vou fazer um pouquinho pra vocês verem. Ó. De um lado e do outro. Aqui, o segredo é não deixar a agulha enviesada. Sempre reta de um lado e reta do outro. Porque quando você costura, ó, o ponto fica retinho um do lado e do outro. Não faz aquele caroço na costura, ó. Fica bem retinho mesmo. Totalmente invisível o ponto. E assim você pode costurar aqui em cima também e nas laterais. Aí você tem o seu kimoninho pra poder usar. Se quiser pôr franja. Tem gente que não gosta, né? Facinho pra pôr franja. E se quiser também pôr uma manguinha, que nem o seu, fica muito fácil, ó. Pode até aproveitar a própria dica aqui da frente, ó, e costurar aqui a manguinha, ó. Olha, essa ideia ficou legal. Vai ficar assim, ó. Isso aqui, ó. Você pode fazer até mesmo com a mesma medida, viu? A gente tem aí 60 centímetros por 20, ó. Ó, dobra, olha aqui, pra ficar uma manguinha charmosa. Fica, pode até aumentar aqui um pouquinho mais o comprimento também. Curti demais, olha. Se eu vou chegar pra cá, só pros meninos mostrarem aqui como ficou. Olha, se fizer uma outra tira, como essa da frente, ó. Isso, que nós fizemos, ó, dobra. Olha aqui. Dá pra você aproveitar uma manguinha. Prontinho, tá aí o kimono lotus. Eu tava falando colete, mas é kimono lotus, que inclusive está no DVD. Kimono foi uma forma mais fashion que elas fizeram esse ano, né? Mas, olha, o importante é você fazer. E pra fazer é muito fácil. Que tal você aprender a usar o tear com o Márcia Ster, que está neste curso em DVD ensinando peças lindíssimas. Olha só, você vai aprender esse kimono que ela ensinou hoje aqui aí na sua casa, você vai aprender com muito mais calma, no seu tempo, vai repetir, não tem pressa. Você, além do kimono lotus, você vai aprender o colete, o marsala, o biquíni coral, o biquíni caribe, o body frente única, tem muitas peças. E é só o start, é só o comecinho, a ponta, pra você começar a fazer muitos trabalhos no tear. Porque o curso dá a base pra você trabalhar no tear. E esse kit aqui dá tudo. Dá o curso, manda pra você sete novelos de um fio especial pra você produzir as duas peças, tanto o colete, o marsala, quanto o kimono lotus, que foi essa aula de hoje. E ainda o tear regulável, com 52 pregos, dá pra você fazer peças maiores. E você, simplesmente, vai receber a exclusividade da marça estéreo e da vitrine do artesanato. Porque você pode até ver destes teares em outros lugares, mas tem um detalhe. Esse aqui tem um acabamento muito especial e vai dar um acabamento especial também nas tuas peças. Então, se você comprar, porque, ah, é mais, eu não sei, é mais perto de casa, encontrei, não vai dar o mesmo resultado. Aqui a gente garante, tá certo? Então, peça esse kit com o curso tear, fios e as agulhas. Crochê e agulha pra acabamentos, ok? Pediu? 0800-205-300 ou, então, na loja virtual vitrine do artesanato.com.br. Marcinha, valeu, muito obrigada por hoje. Eu te agradeço. Curti esse kimono, curti a tua aula. Um beijo grande e até a nossa próxima aula. Até o nosso próximo Arte Brasil. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.